Olá, continuando então nosso assunto aqui falando do gesso, eu vou abordar agora nesse vídeo o cálculo da necessidade de gesso, da quantidade de gesso, bem como os efeitos da aplicação do gesso no cultivo da soja, do milho e do feijão calpi, em condições experimentais. A recomendação do gesso, ela é feita com base na textura do solo, no fósforo remanescente ou considerando a necessidade de calcário determinada tanto pelo método alumínio 3+, cálcio 2+, IMG 2+, ou pelo método de saturação por base. É aquele cálculo lá em que a gente faz 0,25 vezes a necessidade de calcário que eu encontrar por um calculado por um desses métodos aí. Quanto à recomendação, considerando a textura, é sempre importante a gente lembrar que o gesso ele vai ser recomendado para uma camada de espessura de 20 centímetros. E para exemplificar aqui a recomendação considerando esse aspecto, eu trouxe essa tabelinha que está no livro Quinta Aproximação, em que ela traz o teor de argila, as faixas aqui dos teores de argila e a necessidade de gesso com base aqui nesses teores de argila. Então, a gente observa aqui que para cada faixa de teor de argila, a gente tem faixas aqui da necessidade de gesso em tonelada por hectare. E nós vamos considerar aqui uma situação em que se deseja melhorar o ambiente radicular de uma camada de 20 a 50 centímetros de profundidade com um teor de argila de 45%. Então, isso aqui já me remete a uma faixa de argila, que está aqui na minha tabela, de 35 a 60, porque os meus 45% que está aqui no meu problema, está nessa faixa aqui. Então, já é importante eu direcionar o meu olhar para esse ponto, que é o que eu vou precisar para usar aqui na fórmula. Então, nessa fórmula aqui, para calcular a necessidade de gesso, nós vamos considerar, já que os 45% de argila está nessa faixa aqui, nós vamos trabalhar com dados da necessidade de gesso que estão na faixa aqui, respectiva a essa faixa de teor de argila. Então, eu vou pegar o menor valor da faixa da necessidade de gesso em toneladas por hectare equivalente à faixa de teor de argila onde encontro os meus 45%, que no caso aqui é 0,8, mais 45 menos 35, 45 é o meu teor de argila que eu tenho aqui no meu problema. 35 é o menor valor da faixa em que se encontra esses 45%. Então, a faixa em que se encontra esses 45% é 35 a 60. Então, eu vou pegar o menor valor dessa faixa, que é o 35. Eu vou subtrair o meu teor de argila que eu tenho na minha camada aqui no meu problema, pegar esse valor, que é 45, e subtrair 35. Vezes, agora eu vou lá na faixa da necessidade de gesso em toneladas por hectare equivalente a essa faixa do teor de argila. E pego o maior valor dessa faixa da necessidade de gesso menos o menor valor, dividido por 60 menos 35. 60 é o maior valor da faixa do teor de argila que eu tenho. E 35, o menor valor da faixa de argila que eu tenho. Então, efetuando aqui essa operação, no final nós teremos 0,96 toneladas por hectare aqui de gesso. Esse valor é a minha necessidade de gesso. Então, só para a gente deixar claro aqui onde é que eu peguei cada um dos valores, eu fiz esse mapeamento. Então, 0,8, menor valor da faixa da necessidade de gesso em toneladas por hectare. 45, os 45% de argila que o meu problema trouxe. O 35, o menor valor do teor de argila da faixa em que se encontra os meus 45%. O 1,2, o maior valor da faixa da necessidade de gesso respectiva à faixa onde se encontra os meus 45% de argila. 60, o maior valor da faixa do teor de argila em que se encontra os meus 45%. E 35%, como eu já falei, o menor valor da faixa do teor de argila em que se encontra os meus 45%. Então, efetuei toda essa operação, encontrei 0,96 toneladas por hectare, que é a minha necessidade de gesso. Então, como é que eu calculo agora a quantidade de gesso? A quantidade de gesso, eu preciso considerar a necessidade de gesso que eu encontrei, a espessura da camada e esse 20 aqui é aquela questão que eu falei para vocês. O gesso vai ser aplicado sempre em uma camada de espessura de 20 centímetros. Isso aí, ele faz parte da fórmula. Esse 30, onde é que eu encontrei esse 30 que lá aparece aqui? A espessura da camada, que o problema me deu lá no enunciado. Ele falou aqui que a espessura da camada é de 20 a 50, então eu tenho 30 centímetros aqui. Então, efetuando aqui a nossa operação, 0,96 que eu encontrei aqui nessa operação anterior, com os dados da minha tabela, ou seja, a minha necessidade de gesso, 0,96. Joguei aqui na fórmula. Vezes 30, que é a espessura da camada, que o meu problema me trouxe, falando que é de 20 a 50, a profundidade da camada em que será aplicado esse gesso, em que se quer corrigir, e os 20 da fórmula. Então, considerando essas especificidades, a quantidade de gesso será 1,46 toneladas por hectare. Agora, tem mais uma especificidade que é preciso ser considerada quando a gente está trabalhando com uma cultura, como o cafeiro, por exemplo, e que a camada superficial, subsuperficial, que eu quero corrigir, está na copa do cafeiro. Então, eu vou ter que trabalhar essa especificidade que essa cultura traz. Então, eu vou aplicar o gesso na área toda? Não há necessidade. Vai ser aplicado na região ali que eu quero corrigir. Então, a nossa superfície coberta aqui, onde vai ser aplicado o gesso, ela não é 100%, né? Então, nós vamos considerar aqui 75%. Como é que eu sei disso? O quinto aproximação, eu já trouxe essa informação. Nós vamos trabalhar com o que está dado nesse problema, né? Então, a quantidade de gesso. Agora, considerando essa especificidade, eu vou pegar novamente a necessidade de gesso, que eu calculei anteriormente e que eu novamente considerei aqui nessa fórmula para calcular a quantidade de gesso. A superfície coberta, que a questão me deu, que é 75%. O 100 é da fórmula, tá? Então, o 100 e o 20, eles são dados da fórmula. E a espessura da camada, que eu vou trabalhar novamente a mesma espessura que a questão já me deu. Que me fala que a profundidade é de 20 a 50, a profundidade em que eu quero aplicar aí o gesso. Então, a espessura é de 30 centímetros. Efetuando o cálculo, então, será 1,10 toneladas por hectare. Ó, menor em relação ao cálculo anterior. Porque aqui eu tenho mais uma especificidade. Eu não vou aplicar o gesso na área toda, na superfície toda, né? Eu vou aplicar apenas considerando 75% aí de superfície coberta. Quanto ao cálculo, considerando o fósforo remanescente, eu novamente trouxe mais uma tabela, que é essa tabela aqui, que também está no quinto aproximação, e que traz as faixas de fósforo remanescente em miligramas por litro, e traz os valores de cálcio e gesso em toneladas por hectare. O cálcio traz em quilogramas por hectare, e o gesso traz em toneladas por hectare. E a necessidade de gesso aqui será calculada também em toneladas por hectare. Pretende-se, né? Eu vou trazer o problema aqui. Pretende-se melhorar o sistema radicular de uma camada de 25 a 60. Então, já tem uma informação aqui da minha espessura da camada, aquele EC que nós trabalhamos anteriormente, que é, no caso aqui, de 35 centímetros, de 25 para 60, 35 de profundidade. E já me falou que o fósforo remanescente aqui é de 15 miligramas por litro. Então, isso aqui já me remete à faixa que eu vou ter que direcionar o meu olhar, a faixa do fósforo remanescente que está aqui na tabela, que é de 10 a 19. Então, aplicando a fórmula necessidade de gesso, eu vou pegar o valor da quantidade de gesso em toneladas por hectare, que está aqui na minha tabela, na linha aqui equivalente, respectiva, a linha, a faixa em que está o fósforo remanescente, que a questão me deu, que é 15. Então, a minha faixa aqui é de 10 a 19. A quantidade de gesso em toneladas por hectare equivalente a essa faixa é de 1.03. Então, já peguei aqui e coloquei na minha fórmula. Menos 15 menos 10. Eu pego a quantidade de fósforo remanescente que a questão me deu, menos a quantidade de fósforo remanescente equivalente ao menor valor da faixa de fósforo remanescente em que se encontra o fósforo remanescente que a questão me deu, que é de 10 a 19. Então, peguei o 15 que a questão me deu e o 10, que é o menor valor da faixa em que se encontra esse 15, que é de 10 a 19. Multiplico, pego novamente o valor, a quantidade de gesso que está na linha em que se encontra a faixa de fósforo remanescente que eu estou trabalhando. Então, pego 1.013 menos 0.720. E divido isso tudo por 19 menos 10. 19, o maior valor de fósforo remanescente, menos 10, que é o meu menor valor de fósforo remanescente. Efetuando o cálculo aí, eu vou achar no final 0.85 toneladas por hectare de necessidade de gesso. Então, novamente, esclarecendo aqui os dados, o 10 é o menor valor dessa faixa do fósforo remanescente. O 15, a questão me deu. O 1.013 menos 0.720 é dessa faixa aqui, da quantidade de gesso equivalente à faixa de fósforo remanescente que eu estou trabalhando. E 19 e 10, 19 é o maior valor de fósforo remanescente e 10 o menor valor de fósforo remanescente. Quanto à recomendação, considerando a necessidade de calcário que eu encontrei pelo método alumínio 3+, do cálcio 2+, do magnésio 2+, ou pelo método de saturação por base, eu vou fazer 0.25 vezes esse valor que eu encontrar e vou achar a necessidade de gesso. Pegando um problema aí que também está no quinto da aproximação, pretende-se melhorar o ambiente radicular de uma camada de 25 a 60 centímetros de profundidade, ou seja, uma espessura de camada aí de 35 centímetros, que tem aí uma necessidade de calcário, que apresentou uma necessidade de calcário de 4.8 toneladas por hectare. Efetuando o cálculo aqui, 0.25 vezes 4.8 vai dar 1.2 toneladas por hectare. Só que aí eu tenho mais uma especificidade aqui que eu preciso considerar, que é a espessura da camada. Então, nós vamos pegar essa necessidade de gesso que eu encontrei aqui, fazendo 0.25 vezes 4.8 e vou multiplicar pela espessura da camada dividido por 20. Esse 20, lembrando aqui, ele é da fórmula. Então, considerando essa especificidade, a quantidade de gesso aqui será 2.1 toneladas por hectare. Pegando novamente uma situação aqui, né, para a gente exemplificar melhor, essa situação, esse problema também está no quinto da aproximação. Então, aqui diz, pretende-se corrigir a acidez da camada arável de 0 a 25 centímetros e melhorar o ambiente radicular da camada subsuperficial de 25 a 60 centímetros de profundidade para o cultivo de cana-de-açúcar. E a necessidade de calcário para essas duas situações é de 4 e 5.2 toneladas por hectare, respectivamente. Então, a quantidade de calcário aqui será, eu vou considerar aqui, a necessidade de calcário para a primeira situação aqui, né, para a primeira condição de 0 a 25 centímetro, camada mais superficial. 4 é a necessidade de calcário, vezes 100 dividido por 100, vezes 25 dividido por 20, ou seja, 25 é a espessura da camada que eu estou trabalhando, vezes 100 dividido por 80. Lembrando que o 80 aqui é o PRNT do calcário, né? Calculando isso aqui, dá 6.25 toneladas por hectare. Agora, para a camada de 25 a 60, eu não vou mexer aqui com esse cálculo de quantidade de calcário, porque nela eu vou colocar gesso. Então, na camada subsuperficial, na camada abaixo dos 25 centímetros, nós vamos colocar gesso. E para o cálculo da necessidade de gesso, considerando a necessidade de calcário que a questão já me deu, é só efetuar o cálculo aqui. 0.25 vezes 5.2 vai dar 1.3 toneladas por hectare. E a quantidade de gesso aqui, no caso, nós vamos pegar a necessidade de gesso que foi encontrada, que é 1.3, vezes 100 dividido por 100, vezes 35 dividido por 20. 35 é a espessura da camada, 25 a 60, e 20 é da forma. E, novamente, eu acho aqui em toneladas por hectare, nesse caso aqui, achei 2.27 toneladas por hectare de gesso, que eu tenho que aplicar nessa camada de 35 centímetros de profundidade, de espessura. Então, na camada arável, será aplicado 6.25 toneladas por hectare de calcário, considerando aí que o calcário tem PRNT de 80%, que eu falei lá na fórmula, e na camada subsuperficial, tem que ser aplicado 2.27 toneladas por hectare de gesso. Então, eu trouxe aqui um trabalho em que foram testadas diferentes doses de gesso no desenvolvimento de feijão calpi. Então, foram colocadas aqui 0, 500, 1.000, 2.000 e até 3.000 quilogramas por hectare de gesso. E essas plantas, elas foram avaliadas aos 30 e 60 dias. E para verificar o efeito desse gesso adicionado a essas plantas, foram avaliadas a altura dessa planta, o diâmetro do coleta e o número de folhas. Eu vou falar um pouco dessas variáveis de análise de crescimento lá no vídeo em que eu falo de análise de crescimento e suas aplicações. Então, quem quiser entender como é feito, como é calculado, é só ir lá e ver o vídeo. Então, nesse caso aqui, aos 30 dias, o gesso não promoveu nenhum efeito significativo, de forma que não houve diferença significativa em nenhuma das variáveis. Aos 60 dias, da mesma forma, não houve diferença significativa aqui entre as variáveis avaliadas. Então, e nem em relação às doses aplicadas. E, segundo os autores, pode ser devido ao fato de ter avaliado em muito pouco tempo e não ter dado tempo de reagir e o cálcio ser disponibilizado e, de fato, provocar efeito aí sobre essas plantas, né? Então, o gesso, ele precisa de um tempo maior de reação mesmo. De forma que a gente vai ver que para a cultura de um ciclo maior, como eu vou falar mais na frente, a gente já observa aí os resultados significativos. Que é o caso aqui, né? Da soja e do milho em condição de cultivo em plantio direto. E que o gesso, ele foi testado separadamente e junto com o calcário. Então, a essas culturas foram adicionadas as seguintes doses. 0,5 toneladas por hectare, 1 tonelada por hectare, 2 toneladas por hectare e até 8 toneladas por hectare. Lembrando que o controle aqui não foi aplicado nada. E observou-se que o gesso promoveu, né? O aparecimento ali de um maior conteúdo de cálcio no solo, né? Em que foi adicionado o gesso. E que o magnésio, ele se redistribuiu melhor na camada de 10 a 20 centímetros, bem como na camada de 20 a 40 centímetros. O conteúdo de alumínio, né? O teor de alumínio 3+, foi bem menor na camada de 20 a 40 centímetros. E esse solo que recebeu esse gesso, ele apresentou maior CTC, principalmente na camada de 0 a 10. E outra coisa que esses autores concluíram, é que o calcário, ele alterou o pH na camada de 0 a 10 centímetros, enquanto o gesso não. E eles concluem que o gesso na dose de 2 toneladas por hectare, no caso do milho, o gesso sozinho, ele promoveu um incremento na produtividade de 9,3%. E no caso da soja, quando o gesso foi colocado sozinho, ele promoveu um incremento de 11,3% na produtividade. Quando foi colocado junto com o calcário, 11,4% de incremento de produtividade. Então, nesse caso aqui, na cultura do milho, como foi analisado já um período maior do que 60 dias, como a gente viu lá no feijão calpi, avaliando só os 60 dias, não observou o resultado significativo de efeito do gesso. Mas, num período maior, em que deu tempo reagir, deu tempo disponibilizar os nutrientes que tem nele para as culturas, já houve resultado significativo. E no caso da soja e do milho, em que foram analisadas a sua produtividade, ou seja, ao final do ciclo, e esse gesso teve um período maior para a reação e disponibilizar os nutrientes do solo, o resultado foi significativo, foi bem melhor. Enquanto as considerações, nós temos aqui que o gesso, a quantidade de gesso, a necessidade de gesso, ela pode ser determinada com base na textura do solo, no fósforo remanescente, e ainda considerando a necessidade de calcário que eu encontrar quando eu fizer o cálculo pelo método alumínio 3+, do cálcio 2+, do Mg2+, ou pelo método da saturação por base. E que até os 60 dias após a emergência, avaliando-se o efeito do gesso, não observou-se efeito sobre a cultura do feijão calpi, enquanto que para o milho e para a soja em sistema de plantio direto, observou-se incremento de produtividade. E mais que foi possível observar nos trabalhos que eu trouxe, o gesso, ele aumentou o conteúdo de cálcio no solo, redistribuiu melhor o magnésio nas camadas de 10 a 20, de 20 a 40, reduziu os teores de alumínio 3+, na camada de 20 a 40, e aumentou a CTC na camada de 0 a 10. E é isso, as referências que eu utilizei nesse vídeo, espero que vocês gostem.